os tempos de quarentena e contact tracing é exatamente isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje Olá sejam bem-vindos ao Tricarribas TV espero que vocês estejam todos muito bem tô gravando o vídeo da minha varanda da balcônia né balcônia é uma expressão em alemão e balcônia exatamente isso aqui bem mostrado para vocês rápida tá o gato ali a minha balcônia tem que ter uma rede por causa da cookie né você já viu a cookie bom a gente tá em quarentena por conta de de um encontro de família que aconteceu faz duas semanas lá no estado de Salzburg fazia um ano que a família do meu marido não se encontravam presencialmente maridão estado de Flávia Salzburg foi o meio do caminho a gente se encontrou aí o encontro foi bem organizado esperou-se todos os vacinarem duplamente né aí vai de astrazaneca bioteca biotec faz aí moderna tomou-se todas as medidas de segurança incluindo máscaras e até fpp2 e encontros ao ar livre mas infelizmente quando o meu cunhado voltou para sua casa né Flávia ele eu que ele fez um teste e deu positivo essa balançar eu tinha aqui na câmera foi a culpa olha ela aí passeando mas voltando para o assunto do vídeo ele testou positivo por vírus mesmo sendo vacinado Oi e aí é o serviço de contact tracing do estado de Flávia e ligou para o meu marido né ele porque o que acontece esse que eu também vou conversar aqui no vídeo contact tracing é um assim um mecanismo que foi muito utilizado nos países aqui da Europa Central para tentar detectar o mais rápido possível uma pessoa infectada e colocá-la em quarentena que aconteceu com meu cunhado foi colocar em quarentena no caso as pessoas que são infectadas pelo vírus ou se tiveram contato com o vírus diretamente eles são considerados contato um um em alemão contact só para lembrar que contact tracing em português é o rastreamento o serviço de rastreamento ou ser literalmente o detetive do vírus no caso as pessoas que são vacinadas elas são considerados contato 2 ou ou seja tem já uma proteção e não precisam necessariamente fazer quarentena como é o caso do eu e do meu marido nós somos vacinados mas infelizmente a minha filha que tem 10 anos não tem ainda vacina para crianças vacinação a partir dos 12 anos ela sim foi colocar em quarentena porque o serviço de rastreamento do estado de Flávia entrou em contato com o serviço rastreamento cidade de quarentena onde nós moramos e aí tivemos que fazer a famosa quarentena fácil não é fácil não foi né eu choro muito porque a gente está o agosto é o alto verão na Europa querendo encontrar os amiguinhos tomar banho de piscina ou ir para os canais do Danube e só acabou que a gente teve que se armar de muita paciência e fazer quem sabe até falar a palavra quarentena solitária e bem o número de casos de corrigir 19 aqui na Áustria bem como os países da Europa Central tem aumentado muito mais um pouquinho antes do gravar esse vídeo são 900 casos no dia de hoje parte desses casos vem de pessoas que sim voltando voltando das férias ou também de pessoas que como no nosso caso que foram encontros de família ou festas automaticamente as pessoas que são vacinadas pouco aconteceu com meu cunhado ele ficou com sintomas de um resfriado muito forte mas não passou disso e não precisou nem ao médico e não e nem ser hospitalizado em outras palavras a vacina funciona então simples assim vacine-se se você mora aqui na cidade de Viena a cidade de Viena está oferecendo a possibilidade de se vacinar sem inscrição prévia sem o médico chamado anel do nec nessa cidade sem o médico você não faz nada você pode sim e deve-se vacinar aliás esse vai ser o próximo assunto né já estamos entrando pouco a pouco chegando para o mês de setembro vai ter o recomeço das aulas a retomada das atividades os governos vão fazer de tudo para não não terem lockdowns porque os lockdowns eles são seguramente um prejuízo econômico muito grande mas vai trazer o debate da obrigatoriedade da vacina não vamos dizer assim a princípio isso não vai estar mas já tem alguns sinais que vai para esse caminho já mesmo a própria regra do drag dos três dias né o que é o que é o vacinado recuperado de uma de uma infecção e outro estado negativo para o vírus isso segura isso já foi uma pressão Alemanha por exemplo já a partir do mês de outubro vai retirar os testes gratuitos só para algumas alguns casos isso muito provavelmente vai acontecer aqui também para não dizer assim convidar as pessoas a se vacinarem tem muita gente que não quer se vacinar eu venho conversar com muitas pessoas pelas ruas de viena dentro das minhas observações cotidianas e as pessoas muitos e não é dizer a é o pessoal da extrema-direita não não é pessoas que realmente falam olha questões religiosas questões a gente que não acredita na vacina tem muita gente que acha que não querem ser cobaias e falam isso abertamente então isso vai ser um grande desafio para os próximos governos porque tá muito claro que quanto mais pessoas se vacinarem mais proteção menos lockdown e menos mortes tá certo eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu espero que vocês gostem do tricarrivas a gente tá nessa nessa vibe bem cotidiana nessa vibe de espontaneidade mas estamos abertos para todas as pautas se você brasileiro morando ou português brasileiro morando aqui na Áustria se vocês querem conteúdos específicos não deixe de deixar aí nos comentários estamos abertos a todas as pautas que vocês gostariam de ter a respeito da vida Europa e vida Áustria tá certo muitíssimo obrigada pela atenção de vocês é bom eu fico por aqui curta um verão e a gente se vê no próximo vídeo aqui no brinca e você vê não deixe de me seguir pelas redes sociais tá aí na primeira página do YouTube Instagram Facebook todas as redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal muito obrigada pela atenção de vocês E aí